Mercado, crédito, bandidos estão clonando contas e esvaziando Minha conta tem R$ 2.250,00 lá O que eu faço? Como que eu faço, Rafael Andrade? Se inscreva no canal, ative o sininho, marque receber todas as notificações Vamos embora porque eu não gosto de rolação, ainda mais esse tipo de assunto Galera, é o seguinte Se você notou que alguém clonou sua conta Você tentou fazer contato com o Mercado Pago Pegou o protocolo, que é muito importante você anotar o protocolo E você tem como comprovar que roubaram o seu dinheiro Não foi ninguém da sua casa e nada disso Meu amigo, minha amiga Tira a print, fotografa, pega tudo quanto é prova ali Salve em pendrive, imprime Procura, primeiro você procura o consumidor.gov Reclamando ali, anotando o protocolo pra gravar aquilo lá também Aquela reclamação, reclama aqui também Se procura, procura o Procon, procura um advogado Faz o boletim de ocorrência e entra com o processo Se você tem como provar que o Mercado Pago ali O Mercado Pago te roubou Ou então que o Mercado Pago deixou alguém te roubar Porque tem um sistema de segurança Sistema de segurança é bom quando a gente mesmo Que a gente que é o dono da conta mexendo Eles vão lá e bloqueiam Depois um desbloqueio é fácil não Quando se trata do cidadão de bem Que é assaltado, que é roubado virtualmente No caso é furtado virtualmente Esses daí geralmente eles enrolam lá E não querem devolver a grana Então o método é você arrumar um advogado E entrar com o processo em cima deles Mete o processo, cara Põe eles no pau mesmo Põe eles na vara criminal lá mesmo Metendo o processo Põe eles lá na vara cível Eu não sei qual das duas Que é pra colocar o Mercado Pago Mas enfim Mete o ferro neles, cara Processa Processa eles Que você vai ganhar a causa Se você tem a comprovação daquilo Se você não tiver a comprovação daquilo Você simplesmente vai ser processado Depois que você perder a causa Você ainda será processado Tá? Por difamação e calúnia Provavelmente Eles podem mover uma ação contra você Então preste muita atenção Como você usa a sua conta aí Eu já tenho vários vídeos aqui Falando do Mercado Pago Muito cuidado do jeito que você usa ela E muito cuidado com o que você diz O que você tenta fazer Mas se você tem a como comprovar Que alguém te furtou Que alguém te roubou Foi uma pessoa totalmente fora Não foi do seu celular Foi de outro Meu amigo Você vai ganhar uma grana Boa pra caramba Muito além do que O valor que você tinha lá Tá ok? Bom, aqui foi o Rafael Andrade Eu peço que você se inscreva no canal Ative o sininho Marque e se inscreva Todas as notificações Não esqueça o super like Desculpa aí Que ajuda demais o canal Caso de qualquer dúvida Deixe comentário Te chamo no WhatsApp No Telegram No Instagram Gratidão Primeiramente a Deus Gratidão Você é inscrito Ou você não é inscrito Que tá vendo esse vídeo Eu sei que você que não é inscrito Vai se inscrever nesse canal Que você vai gostar desse canal Tem uma playlist imensa Falando de mercado pago Boleto bancário Entre outras coisas Tá ok? E caso de qualquer dúvida É só deixar seu comentário aí Que eu vou fazer um vídeo Vou tá respondendo Vou tá Vou tá mandando sinal de fumaça Que seja, tá? Mas vou tá deixando Arrumando a solução pra vocês Fiquem todos com Deus Eu fumo